Olá, o programa Invista inicia mais uma vez falando com um empreendedor aqui da cidade de Osasco, está fazendo um trabalho importante numa instituição financeira, uma das mais importantes aí do Brasil, que é o Banco do Brasil, nós estamos falando do Luércio Jorge Lechner Rodrigues. Eu vou falar esse nome grande desse jeito, é só dessa vez, Luércio, que depois vai ser só Luércio mesmo. Senão também trava a língua da gente, não é fácil. Luércio, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco no programa Invista, Aprendendo com quem faz. Obrigado, Paulo, a gente agradece, em nome do Banco do Brasil, a oportunidade. Estamos aí à disposição para dividir, compartilhar com os telespectadores um pouquinho do conhecimento que a gente tem, e um pouquinho das experiências aí de vida. Legal. Luércio, é importante num programa como o nosso que as pessoas se identifiquem com o empreendedor que está aqui falando. E às vezes as pessoas não têm noção das dificuldades que o empreendedor passa para chegar em determinados patamares. Hoje você é gerente geral de uma agência de alta renda, aqui da região são só duas, é Osasco e Barueri, Alphaville, aquela região, não é? Perfeito. E você é gerente geral dessa agência aqui de Osasco. Mas para chegar ali, você teve que ralar bastante, não? Você é matemático de formação, é isso? Sou matemático. Olha, Paulo, essa história já é antiga, já vão aí 30 anos aí do tempo. Eu iniciei minha carreira profissional numa microempresa. Era uma empresa que a gente chamaria ali de fundo de quintal, uma empresa de quatro funcionários, olha só. Isso na época da Copa de 82, que era uma empresa que fazia brindes para a Copa, chaveiros, fazia estampas de camisetas, né? Ou seja, a história profissional, ela já se inicia com 12 anos de idade, né? Você sabe que antigamente a regra era um pouco diferente do que é hoje. Hoje o menor só começa a trabalhar com 14 anos, né? Não pode nem ser registrado. É com 14 como aprendiz, ainda não registra a partir do 16 só. Exatamente, né? A regra anterior era um pouco diferente, então a gente teve essa oportunidade, né? Mas com 14 anos eu já ingressei no sistema financeiro, né? Fiz o meu primeiro concurso, foi por concurso, por incrível que pareça, né? Com 14 anos de idade fui ser contínuo, office boy, né? Fazer a entrega de pastas ali no antigo Banco do Estado de São Paulo, no Banespa. Banespa. Trabalhei lá de um período grande, trabalhei por 15 anos, né? Naquela instituição financeira, até o processo de venda do Banco do Estado, né? Que foi aí privatizado, né? Pou se transformando no Santander, né? E na sequência, ali, emendei praticamente uma carreira no Banco do Brasil, também por concurso público, né? E isso já se vão aí 10 anos, né? Se vão 10 anos agora de Banco do Brasil. Ou seja, é assim, tem que investir muito na sua capacitação e muito no seu conhecimento, né? Eu tenho formação em escola pública, né? Fiz o ginásio, fiz o colégio em escola pública, né? Fiz uma faculdade de matemática, na verdade. Antigamente, a faculdade, ela era dividida, diferente do que é hoje. Você fazia os dois primeiros anos uma licenciatura curta, né? Você ficava habilitado ali a dar aula para o ginásio de química, biologia, física. E os dois últimos anos, você fazia a opção. Você iria para um bacharelado de química ou uma licenciatura de matemática, como foi o caso, no meu caso, né? Ou seja, concluí com uma licenciatura plena de matemática. Estou habilitado a exercer a profissão também de professor. Que eu acho que aproveitar esse mês e dizer que talvez seja a profissão mais importante que a gente tem, né? Que forma as pessoas. A gente sempre diz que a única coisa que a gente multiplica quando a gente divide é o conhecimento. Aliás, eu vou reforçar a homenagem para os professores que nos assistem. A gente tem uma audiência legal dos professores. Eu quero agradecer essa audiência e lembrar, né? Lembrar que no Japão o imperador parece que só não faz reverência... Aos professores. Aos professores, né? Parece que só o professor não faz reverência ao imperador, né? É, verígica. Não, isso é uma... Então, parabéns aí. Muito bem lembrado. Mas você tem a formação já naquele tempo. Está em Osasco há dois anos, praticamente. Mas você tem um link já com a cidade que você se formou. Era a Fiel ainda, né? Isso. Minha licenciatura curta, os dois primeiros anos do curso, né? A Fiel tinha um campus ali na região do Brás, né? Antiga Carlos Pasquale. E esses dois primeiros anos de ciências, à época a gente chamava ciências. Não eram nenhum curso de matemática ainda, né? Foram feitos pela Fiel. Depois eu concluí o curso com a licenciatura plena em matemática. Que, aliás, se transformou numa universidade. Hoje, salvo engano, são aproximadamente 12 mil alunos. É nosso apoiador aqui da TV Osasco. Um abração para o doutor Hungria, que sempre nos assiste. É também um orgulho aqui da cidade. Mas você também fez graduação em gestão estratégica de... Em gestão estratégica de negócios. Isso é uma coisa... E depois fez em gestão pública. Então, você aprendeu no público, no privado, um pouco de cada coisa ou bastante de cada coisa? Em todos os segmentos, né? Eu entendia que a minha formação, por ser uma formação mais técnica na área de matemática, carecia de um investimento na gestão, na parte de administração. Eu acho que trabalhar numa empresa como o Banco do Brasil requer, sim, conhecimento de gestão de pessoas, gestão de negócios. Então, eu fiz uma primeira pós-graduação em gestão estratégica de empresas e negócios. Tenho até um trabalho publicado sobre inteligência competitiva no sistema bancário brasileiro. E, posteriormente, fiz uma pós-graduação em gestão pública, que são segmentos bem diferentes do ponto de vista da operação no mercado. A necessidade de uma empresa e as regras que a empresa submete são completamente diferentes das regras do setor público. Ao setor público, só é possível se tiver autorização em lei de fazer. Ao setor privado, não. Ele busca um negócio. Ele só sofreria uma proibição se for ilegal. Do ponto de vista do setor público, é o contrário. Só é possível se for legal. Esse entendimento desses dois mercados, eu acho que contribui bastante na minha carreira e contribui bastante na visão do funcionamento da economia e da sociedade. Aliás, Luércio, eu vou aproveitar e divulgar. Se você tem esse trabalho publicado, eu vou pedir para a nossa produção colocar o seu e-mail para as pessoas que, eventualmente, se interessarem, para mandar o e-mail para você. Porque é interessante, não é? Muitos jovens que nos contatam por e-mail no programa Invista pedem literatura de pessoas que querem ser muito práticas. Então, aí está uma oportunidade. Você está vendo aí o e-mail do Luércio, o contato. Mas, falando ainda do pessoal, você iniciou aos 12 anos de idade. Eu também fico feliz em falar, porque eu também iniciei mais ou menos por essa idade. Era um negócio de família. E a gente vai passando, não é? É legal você passar por todos os departamentos das empresas. Eu fui office boy. O primeiro emprego, vamos dizer, oficial foi aqui no jornal A Região, que eu tive. É um dos primeiros jornais aqui da cidade, que é o antigo Macedo. Mas, enfim, o trabalho, você mesmo lembrou. Hoje, a partir dos 14 anos como aprendiz e dos 16 registrados. Não está faltando um pouco mais de cuidado com esse jovem do Brasil na questão trabalho e na questão formação, Luércio? Olha, eu acho que existem investimentos importantes de grandes empresas, inclusive o Banco do Brasil, que tem um programa chamado Menor Aprendiz. Aliás, destacar o presidente do Banco do Brasil, o Bermi Bendini, ele foi menor aprendiz do banco. Ele entrou como adolescente no banco e fez uma carreira. E hoje é o presidente de uma instituição maior banco da América Latina. Mas, assim, existem programas de inclusão? Sim, eu acho que existe um esforço nesse sentido. E eu digo para as pessoas que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a dois grandes fatores. Um, a minha formação de caráter, que foi dada pelo meu pai, pela minha mãe e minha família. E o outro, ao trabalho. O trabalho nos ensina que você tem regras, que você tem horários, que você tem obrigações e que você tem metas a cumprir. E, na vida, é isso que importa. Você buscar os seus objetivos, lutar pelos seus sonhos e, a cada conquista, ir evoluindo. Legal. Estamos falando aqui com o Luércio Rodrigues, gerente aqui da Agência de Alta Renda, aqui da região, aqui da região Oeste. E vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já, já. E para você que se interessou e que é menor aprendiz, que está na idade, olha, pode acessar, tem o site aí do Banco do Brasil, www.bb.com.br. Você vai lá, tem todas as informações que precisa. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já, já. Não saia daí. Música Bem, voltamos ao programa Invista, Aprendendo com quem faz. Hoje trazendo um amigo aqui da área financeira, o Luércio Rodrigues, que é do Banco do Brasil. Tem uma formação, uma ligação aqui com a cidade, já se formou com o Fiel. Faz dois anos que está agora nessa... Aliás, você veio para organizar, pela sua experiência, pela sua carreira, você veio para organizar essa agência de alta renda aqui na cidade de Osasco, não, Luércio? Isso, Paulo. Eu tenho uma experiência já grande no banco, trabalhei em vários setores, trabalhei em Campinas, trabalhei em Santos, trabalhei em superintendências em São Paulo, né? E já tinha conduzido a implantação de outras duas unidades de alta renda na cidade de Santos. Tanto a estilo Santos, que a gente chama lá, e a estilo Gonzaga. São duas unidades naquela cidade, né? Aqui em Osasco é a primeira unidade de alta renda, que trabalha ali com uma gama de clientes, com um perfil premium, um perfil mais abastado, digamos assim, que tem uma posse maior, uma necessidade de uma gestão do recurso mais dedicada. Eu vim há dois anos, a gente abriu essa unidade ali na Avenida dos Autonomistas, já tem mais de um ano, né? E estamos fazendo muito sucesso, está indo de vento em popo aí, estamos fazendo ótimos negócios, né? Encerramos o primeiro semestre em primeiro lugar na superintendência, olha que coisa bacana, né? Dentro desse perfil de alta renda. E está se consolidando como uma grande unidade também do banco, dedicada especialmente à gestão desses recursos da pessoa física, que tem necessidades diferenciadas, tem que ter um atendimento e um carinho diferenciado. Essa unidade, a gente tem para cada gerente ali, uma quantidade específica de clientes, né? Não tem o mais do que 350 clientes para ser atendido. Para que o meu gerente possa ter tempo e dedicação para estudar a situação financeira e propor a melhor gestão dos recursos desse cliente, né? Também para atender suas necessidades aí de realização de sonhos, quando você vai adquirir uma casa própria ou trocar um carro, ou não, necessidade de crédito. Ou seja, é uma agência que atende com muita humanidade as pessoas, uma agência que busca entender as necessidades da pessoa, né? E utilizar e colocar o banco à disposição para essa pessoa conquistar os seus sonhos. É, agência é estilo. Agência é estilo. É, exemplo de outros bancos que têm, são outros nomes, são dedicadas quase que a uma plataforma para pessoas que, às vezes, não têm muito tempo também de fazer a gestão do negócio, é isso? Vocês auxiliam, vocês têm expertise para auxiliar na gestão do patrimônio das pessoas. Eu digo para as pessoas é que, assim, uma agência de alta renda, às vezes a pessoa entra nessa unidade e a unidade está completamente vazia, né? Sim. E a impressão que passa no primeiro momento é que, poxa vida, esse negócio não vai dar certo, porque se não tem cliente aqui dentro, como poderia estar dando certo? Mas é justamente o inverso, né? Nós queremos liberar o máximo de tempo possível para o nosso empresário, para o nosso empreendedor, se dedicar ao seu negócio. E deixar a gestão dos seus recursos, da pessoa física, que não deve se confundir com a pessoa jurídica, aos cuidados de uma grande instituição financeira que é o Banco do Brasil. No último dos tempos, a gente teve um aumento grande da classe média. As pessoas subiram de classe D para a classe C, para a classe B, para a classe A, né? Isso tem a ver também com a captação de recursos e a gestão dos recursos e patrimônio dessas pessoas, né? Não só o Banco do Brasil vem investindo muito nesse segmento, mas todas as empresas vêm investindo muito nesse segmento, né? Hoje é uma realidade que o poder aquisitivo é maior e essa necessidade também é maior, né? Eu penso que, num período curto, no projeto de expansão do Banco do Brasil para o Estado de São Paulo, nós temos mais abertura de mais 43 agências nesse perfil e devemos passar de 100 agências nesse perfil. Todas as grandes cidades têm a necessidade de ter uma agência com esse perfil. Não que as outras unidades do Banco do Brasil não tenham competência para fazer gestão, não é isso, muito pelo contrário. Mas as especificidades desse público são maiores e ter um atendimento dedicado eu acho que é importante. Mas, Luércio, tem o advento da internet que facilita muito as nossas vidas. Hoje, muita gente não vai mais ao banco porque paga suas contas, faz as suas transações direto pela internet. Você está falando de aumento de agências, tem espaço mesmo para mais agências desses? E por quê? Qual é o perfil da pessoa que procura lá, o nosso empreendedor que está nos assistindo, que quer ter uma conta diferenciada, por que ele deveria procurar o estilo? Cresce sim, sabe? O mercado, ele cresce o tempo todo. Não tem como dizer que não vai crescer. Ele vai crescer sim. A necessidade do atendimento pessoal, que é o atendimento humanitário, ele ainda existe. Claro que os canais alternativos são uma grande solução e tem que ser mesmo uma grande solução. Seria impossível hoje, do ponto de vista, você pensar em atender 20, 30, 50 milhões de pessoas numa agência. Mas a bancarização no Brasil ainda não é total. Vai crescer muito. Nós temos 55 milhões de pessoas aí que não têm conta em banco, por exemplo. Que tenham a necessidade sim de guardar o seu dinheirinho na poupança, de fazer um investimento num título de capitalização ou até de pagar uma conta, de fazer uma transferência de um recurso, pagar um funcionário. Ou seja, a bancarização cresce no Brasil. Olha só. E é uma, segundo você mesmo e falou agora há pouco, é uma das... O banco, a instituição banco no Brasil é uma das mais eficientes no mundo, né? Sim, já ficou demonstrado na crise de 2008, a crise do subprime americano, em que instituições financeiras de grande porte tiveram grandes dificuldades para superar. Os reflexos dessa crise são sentidos até hoje na Europa, né? A presença do Banco do Brasil e dos bancos e do sistema bancário brasileiro se mostrou muito, muito eficiente nesse período, né? A presença do banco na questão do crédito, né? Não só o crédito ao consumo, mas também o crédito ao investimento, né? O crédito para o nosso empreendedor, para a geração de emprego, para o microempresário, a partir do ano de 2008 para frente, até hoje em dia, ele tem sido muito importante. Sem crédito, não há desenvolvimento, né? A função do banco é sim também uma função social, principalmente quando a gente fala do Banco do Brasil, que é um banco do povo brasileiro. É um banco que foi criado para ajudar e investir no desenvolvimento da sociedade brasileira, né? O banco, ele capta recurso, por exemplo, numa unidade de alta renda como a nossa, aqui em Osasco, e esse dinheiro, ele será aplicado em investimento do outro lado. Você só concede o crédito se você tiver o funding, né? Sim, sim, sim. E esse é o objetivo, né? Que a gente capte recurso, tanto na pessoa física, como na pessoa jurídica, e também invista no outro lado, no outro ponto, seja no micro e pequeno empresário, através de programas como o MPO, o programa do governo federal, seja em médias empresas e até em grandes corporações. A Petrobras, por exemplo, é cliente do Banco do Brasil. Sim, só para alinhar com o nosso telespectador, o funding é quase que assim o lastro, né? É o lastro que o banco tem para poder fazer os investimentos, é isso, né? Exatamente, a gente tem que ter recurso de uma ponta para poder emprestá-la na outra ponta. O funcionamento do banco é isso, é um Robin Hood do bem. Você capta com quem tem e empresta para quem precisa. É claro que essa é uma operação comercial que visa lucro. Sim, agora mesmo com o crédito, é uma realidade, o crédito ele tem, talvez até nesse governo, ele tem sido mais aberto, mais facilitado. Mas ainda é um dinheiro para o pequeno empreendedor, para o empreendedor de uma maneira geral, não só o crédito, mas a cobrança de impostos, encargos que recaem sobre o empreendedor, ainda é uma, é um entrave grande para o desenvolvimento, né? Mas, pelo menos, está alinhado, a gente percebe que, pelo menos, parte dos bancos, vem um caminho aí de ir se baixando os juros e tornar o crédito mais acessível, né, Luércio? É, esse é o objetivo, né, do governo, do banco, né, a gente investir no desenvolvimento da sociedade. O custo do crédito ainda é alto no Brasil, a gente sabe disso, mesmo você tendo uma Selic aí de 9,5 apontando para um viés de alta, né, o custo do dinheiro é alto no país, por várias razões, tá? Não é simplesmente porque se afere lucro em cima do spread que se ganha, mas também por conta da questão da inadimplência, por questão do custo desse dinheiro. Você sabe que se eu capto um recurso, por exemplo, se eu captar R$100 numa conta corrente, esse dinheiro ficar parado na conta corrente, que é um depósito à vista, que a gente chama, né, eu não posso usar esses R$100 para emprestar na outra ponta. Eu tenho 44% desse recurso preso em compulsório, né, outros 36% desse recurso estão destinados à agricultura ou crédito rural. Ou seja, eu tenho desses R$100 captados numa conta corrente de um cliente, a disponibilidade de só R$20. É, e aí eu acho que a eficiência, lógico que tudo tem um preço, tudo tem um custo, né, esse custo alto também se deve à eficiência do banco. Ele tem que ser eficiente de tal modo, tentando traduzir um pouco mais para a nossa realidade, o banco, ele tem que ficar com parte do que ele capta ali guardado para não ter o perigo dele ter uma inadimplência e quebrar em função dessa inadimplência. É isso. Exatamente. É o lastro, né, o lastro financeiro do banco, né. O Banco do Brasil, não só o Banco do Brasil, mas as instituições bancárias no Brasil, elas passaram por um processo de reestruturação grande e hoje são instituições sólidas. A gente vê que os casos mais recentes de problemas bancários que tiveram foram rapidamente resolvidos. Hoje eu digo que o sistema bancário brasileiro é um sistema muito confiável. Legal. Bem, nós estamos falando com o Luércio Jorge Lechner Rodrigues, dessa vez saiu. E daqui a pouquinho nós vamos voltar, continuar aqui a nossa entrevista com o Invista, aprendendo quem faz. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando com o Luércio Rodrigues, que é gerente geral aqui da agência de alta renda, unidade de alta renda, que é do Banco do Brasil, agência Estilo. Aliás, eu quero agradecer, aproveitar esse momento para agradecer as co-irmãs, as emissoras de todo o Estado de São Paulo que retransmitem o nosso programa, as universitárias, as comunitárias, as educativas. Muito obrigado a vocês, obrigado a você, telespectador de todo o Estado de São Paulo. E quando você vier a São Paulo, vier a Osasco, está numa localização muito fácil, é no Corredor Oeste, Avenida dos Autonomistas, bem no centro da cidade. Você pode ir lá conhecer o Luércio e conhecer as atividades do Banco do Brasil. E falando do Banco do Brasil, Luércio, eu queria falar um pouco sobre as linhas, o que o banco oferece, eu queria falar sobre linhas de crédito específico para um segmento que está aumentando muito no nosso país, que é aquela costureira, que costura aquela boleira, que são os empreendedores individuais que estão aumentando e fazendo uma, quase que fazendo uma diferença aí na economia. Vocês têm alguma linha de crédito, alguma coisa, vamos dizer, dirigida especialmente para esse público? Temos, Paulo. O objetivo do banco é atuar em todos os segmentos, seja do micro, pequeno, mínimo empresário ali, de um empresário individual até o mega corporação. Dentro do programa do governo federal, nós temos o microcrédito produtivo orientado. É uma linha específica, subsidiada, para aquela costureira, para aquele pipoqueiro, para aquele pequeno empresário que tem uma unidade de artesanato, que vende na feirinha do final de semana, é um crédito que não é uma linha de crédito solidário, mas é destinada para o micro. Temos também toda a linha de apoio a crédito, seja com capital de giro, com investimento, para médias empresas, para micro e pequenas empresas. Dentro da página do banco, da bb.com.br, você tem segmentos específicos lá, que são segmento empresas, segmentos pessoas físicas, segmento governo. Dentro do segmento empresas, você consegue localizar todas as informações dessas linhas. E todas as unidades do Banco do Brasil estão capacitadas para prestar informações nesse sentido. Ou seja, se o meu pequeno empresário, meu micro empresário, meu médio empresário não conseguir todas as informações ou não tiver esclarecido de todas as informações, fazendo uma navegação pela internet na página, procure uma unidade do Banco do Brasil que seja do seu gosto ou mais próxima da sua empresa, ou mais próxima da sua residência, procure o nosso gerente de contas PJ, procure o nosso gerente geral, ele está habilitado para te dar todas as informações, inclusive discutir com você qual seria talvez o melhor caminho. É papel do Banco do Brasil ajudar no desenvolvimento, sim, da sociedade. Para você ter uma ideia, nós estamos organizando e participamos em conjunto com o SEBRAE, de um grande processo de feiras de empreendedor. Ah, sim. Aliás, vai ter uma importante no final do ano. Essa semana, eu estou aqui com um calendário pelo Brasil todo, tá? Sim. Essa semana está tendo a feira em Salvador, né? Sim, sim. E é uma feira que tem, inclusive, o stand do próprio Banco do Brasil, de algumas soluções ali, principalmente com relação à gestão do seu micro negócio, do seu pequeno negócio, né? E teremos agora em fevereiro uma pautada para São Paulo, para as pessoas ficarem aí atentas, buscarem essas informações. Na página principal do banco tem lá o link, você clica, ele abre o calendário completo das feiras de empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele precisa se ajudar. O que acontece com o meu pequeno empresário e meu micro empresário? Ele se sente muito sozinho. Ele faz um projeto que é bacana, ele tem um bom produto, ele tem os cinco pês do mate, tem a praça, né? Tem o produto, mas ele se sente solitário porque ele não tem a experiência. E aí a gente confronta o quê? Um ano, dois anos, essa empresa, ela não consegue se viabilizar. Às vezes, por falta, assim, do capital de giro. Às vezes, por conta do encontro das contas. Se confunde muito a questão da conta ali, do mente ter a conta pessoal e da conta jurídica. Um micro empresário, ele pensa que é uma coisa só. Não é. São coisas separadas, né? A contabilidade delas tem que ser separada. O Banco do Brasil, não só o Banco do Brasil, mas as instituições financeiras, né? De uma forma geral, estão habilitadas para prestar essa assessoria. É importante, sim, procurar as instituições financeiras. Luércio, eu sou muito crítico à carga tributária que nós pagamos aqui no Brasil. Aliás, eu não sei quem não é, todo mundo que eu conheço fica indignado com o número. Nós praticamente temos 40% da carga tributária nossa, 40% do que se arrecada no país é carga tributária. Então, a gente trabalha praticamente até meados de maio para o governo. E nem sempre temos os serviços que nós queremos de volta, né? Uma boa saúde, uma boa segurança. Mas, enfim, sendo crítico, eu, mesmo assim, eu creio que ser um... Você se legalizar, você se oficializar, você que é um pipoqueiro, você que tem um pequeno negócio, faz o bolo de final de semana, faz... É importante você se oficializar, se legalizar, ser um empresário individual. E você pode procurar a prefeitura de todos os municípios que estão nos assistindo. A prefeitura deve te orientar para você ter um endereço ali. E você paga uma taxa muito pequena, salvo engano, está em torno de R$ 80 por mês. E você está... Você tem um endereço oficial, vai ter um CNPJ. E só assim você vai conseguir, e eu vou pedir para o Lupercio confirmar isso, se é verdade ou não, tendo uma legalização, você vai conseguir, inclusive, o empréstimo com taxas subsidiadas do Banco do Brasil ou qualquer instituição. Funciona assim mesmo? Se não tiver uma garantia, não tem jeito, né? Tem algumas linhas de empréstimo que são, vamos dizer, sem garantias. A gente sabe que a carga tributária realmente é pesada no Brasil, mas tem uma outra ponta que a gente muitas vezes não enxerga. Nós temos recursos que vêm do BNDES, mesmo o microcrédito produtivo orientado, recursos que são subsidiados pelo governo e até por bancos de desenvolvimento, como no caso aqui do Estado de São Paulo, que tem um banco de desenvolvimento. Esse recurso, ele está a um custo mais baixo, e parte disso sim vem, logicamente, da arrecadação de impostos. Mas eu concordo, eu acho que é uma discussão importante que o Congresso tem que fazer, que o Brasil tem que avançar, né? Não só a questão da carga tributária, como também o patamar de juros. A gente fala em um patamar de 9,5 na Selic, não é um patamar baixo, né? Sim, sim. Então, assim, é uma discussão que tem que ser feita. A questão da legalidade é porque nós temos que operar com a legalidade. O Banco do Brasil, ele é um banco seguro. Então, todos os negócios deles vão ser feitos em cima de um bom cadastro deste cliente. Se a empresa não tem registro, se ela não tem na junta comercial, ou se ela não existe, de fato, ela existe só, juridicamente ela não existe ainda, é só uma pessoa física, eu não tenho como operar com esse ente pessoa jurídica. E aí entra essa confusão de operar na pessoa física. O microempresário, ele tem que ter claro que ele tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Ele tem que oferir lucro no seu negócio, separar uma parcela desse lucro que ele está ganhando e fazer o seu investimento de pessoa física. Quando ele confunde os dois, o risco que se corre é que se o negócio não for tão bem como foi planejado, ele também quebra na pessoa física. É verdade. Então, assim, é importante sim, né? Tem vantagens para o nosso microempresário, para o nosso investidor, para o nosso empreendedor, né? E eu oriento que as pessoas procurem sim. Procure o apoio no SEBRAE, que é uma parceira importante. Procure o apoio na Associação Comercial do seu município, na própria prefeitura. E também no Banco do Brasil. Nós estamos lá também habilitados para prestar algumas informações e ajudar aí. O que nós queremos, na verdade, é que o Brasil seja cada vez maior e mais forte. Legal. Luércio, infelizmente, vamos ter que encerrar. Daqui a pouquinho o nosso programa está acabando o nosso tempo. Mas eu quero agradecer muito, em especial, ao Banco do Brasil, que permitiu que você viesse aqui, dividiu os conhecimentos. E hoje nós aprendemos, realmente, com quem faz. Então, alegria grande tê-lo aqui. E fica aí uns instantes finais para as suas despedidas do nosso público. Ó, Paulo, eu queria agradecer, né? Dizer para você que é importante a gente divulgar a presença do banco. É um banco que foi construído para o desenvolvimento do nosso país, que está presente na nossa sociedade e que está aí como parceiro. Não podemos entender que um banco seja uma... Mas as pessoas falam assim, o banco tem fila, o banco me cobra um taxas e tal. Também. Mas todo o dinheiro e todo o lucro que o banco tem, que foi o maior lucro da história do sistema bancário nacional no último semestre, ele é revertido para o seu acionista. E o acionista majoritário do nosso Banco do Brasil é o Brasil. Muito bem. Muito obrigado. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, que permite a nossa estada aqui toda semana. E a você, telespectador, que sempre nos honra com a sua audiência. Se você tem sugestão de pautas, alguma ideia, mande um e-mail para nós, contato. tvosasco.com.br. Um grande abraço e até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.